Olá galera, então tá aqui o carro que a gente tava mexendo, ele deu uma fuga de água e entrou e tava vazando no quarto cilindro, então a gente já fechamos o motor já, entendeu pessoal? A gente não fizer um passo a passo não, que isso aqui dá um trabalho danado, entendeu? Então agora a gente vai fazer a limpeza do arrefecimento, entendeu? Tava muito suja a água, vou ter que colocar, porque não pode usar essa água de cloro? Essa água de cloro a gente só vai limpar o arrefecimento, mas depois eu vou usar, são 5 litros de água mineral e 2 aditivos porque essa água de cloro, se vocês usarem água de cloro dentro do sistema do arrefecimento acontece isso aí, ele sai comendo o cabeçote, por quê? Porque o cloro ele come o cabeçote do carro, entendeu pessoal? Então, nós vamos fazer o procedimento aqui, eu vou ligar o carro pra vocês verem como é que ficou o carro Vocês viram o vídeo, o vídeo acho que não foi ainda pro YouTube, mas tá aí o vídeo Então vamos terminar aqui, Renato, pra fazer a limpeza e daqui a pouco a gente volta Valeu! Valeu galera, tamo junto Fala galera, então Quando eu falo pra vocês que eu não Que as vezes eu não tenho tempo pra fazer vídeo lá no canal Porque eu tô muito ocupado trabalhando Vocês viram o meu sufoco, eu tava trabalhando nas facas Tava trabalhando na rua, de repente Surgiu aquele carro pra mim pintar, eu tive que pintar Aí de repente o Renato foi abastecer esse carro aqui E que deu problema na ajuda do cabeçote, desmontamos o motor, tivemos que fazer, entendeu gente? Vocês viram aí a labuta da gente, então Eu vou agora ligar o carro pra vocês verem como é que esse carro é silencioso Entendeu pessoal? Então É aí Que eu falo pra vocês A vida da gente é horrível Minha vontade é de ter vídeo todo dia no canal Acabei de fazer o cabeçote, vocês viram Tudo aberto aqui Tiramos o coletor de admissão, tiramos o cabeçote fora Entendeu? Limpamos todos os pistão Entendeu? Depois tivemos que tirar os tux Limpar os tux Os balancinhos, as escoras Entendeu pessoal? E isso dá trabalho pra caramba Começamos terça-feira, não foi Renato? Foi Começamos fazendo a terça-feira Hoje é que dia? É quarta Quarta-feira já tá pronto o carro Graças a Deus Caiu o carro Funcionando Normalmente como Devia funcionar Porque se fosse a gente do cabeçote a gente ficaria até feliz Mas foi o problema, foi o cabeçote que corroeu E a sangria é dada aqui pessoal O sensor de temperatura foi trocado novo Aí desconecta A gente já deu uma sangria Aí tira o sensor aqui Coloca a água Como eu coloquei a água mineral Aí tira Dois litros de aditivo Com mais dois litros e meio de água mineral E mais um pouco aqui Eu tirei até a marca da água mineral Mas pode ver que é água mineral Não usem, por favor Quem tiver carro, não use Não usem água de cloro no carro Nem de poço Ou vocês tem que usar água do congelador Aquela água do gelo Vocês usam água da chuva Filtra a água, penera a água Faz alguma coisa Mas nunca coloque a água de torneira Pode ser água do ar condicionado E água mineral Nunca coloque para não dar esse problema Porque o cloro ele come tudo Vocês viram a situação Quanto a ferrugem tinha Então pessoal Caiu o carro funcionando Deixa eu ver se ele está com partido Deixa eu só botar a mangueira aqui Que eu deixei aqui para tirar todo o ar mesmo Olha Aí que você vê Tirando o ar Entendeu pessoal? Quando a mangueira é tipo segura aqui por favor Sei lá Então pessoal, aí ele saiu E com ferramentas simples que a gente fez isso Olha pessoal Olha pessoal Agora está tudo... Sensão trocado Ali trocado Tudo reguladinho Não tem barulho nenhum de tuxa Não tem barulho de tuxa Correia nova Só não treme nada A vareta aqui Olha o carro Quando está cobrando o carro fica Tremendo isso aqui Pode ver Não treme nada É por isso que eu falo para vocês Quando eu deixei com esse carro aqui O Renato foi abaixer ele Aí quando ele chegou o carro estava... Muitos barulhos Eu fiquei muito... Porque esse carro... Ele não tem barulho Tem alguma coisa aí embaixo? Tem não Tem? Tem não Tem dos lados só Não tem barulho desse carro Não tem barulho desse carro Só está sujo o carro Não tem barulho nenhum Fala para o Zé Luiz aí Para que a gente montou o carro Aí Zé Luiz Você falou que o carro não ia ser montado O carro montado Zé Luiz Você está trabalhando Veja aí Zé Luiz Você falou Ah vocês não vão ser montado Olha só a montada desse carro Zé Luiz Olha Não tem espaço nenhum Aqui estava muito pequeno Dá medo até de bater nesse carro Ele é muito longo Ele é muito longo Quanto a pneu é à toa Você falou Zé Luiz Que eu não ia montar o cabeçote Você falou Zé Luiz Que eu não ia montar o cabeçote Zé Luiz É uma pena, meu irmão, você não confiar no seu irmão, entendeu? Falei pra você que eu montava o carro, você falou, Tõezinho, você vai estragar o carro. Falei, que isso, meu pai, estou acostumado a fazer isso, meu. Graças a Deus, eu sei montar. Então, tá aí, Zé Luiz. Olha aqui, Zé Luiz. Regularinha sem tremer sem nada. Regulado, Zé Luiz, olha aí. O carro não bate nada, Zé Luiz. Veja a vareta, Zé Luiz. Veja se essa vareta está tremendo, Zé Luiz. Olha a prova aqui, Zé Luiz. Veja, se esse carro estivesse com defeito... O carro está frio, hein? Está frio, se esse carro estivesse com defeito, Zé Luiz, ela estava assim, ó. Olha só como é que o carro está funcionando, Zé Luiz. Vou dar uma paradinha aqui agora, espera aí. E aí, eu vou dar uma paradinha aqui.